e vamos ver se a gente consegue pegar esse short aqui no Bitcoin e vamos ver se ela também caiu junto ela também caiu junto só que ela ainda se mantém o aqui ó do rádio não quebrou não ela se manteu vamos lá de um minuto a quebrar cinco minutos a quebrar só que ele respeita de 15 minutos se bem que para mim é não não interessa muito né para mim não interessa muito não ok observando a estrutura de cinco minutos aqui pessoal eu pegaria short no Bitcoin elemente eu pego short tá bom se o preço volta aqui nesse 127 aqui ó eu pego short eu pego short no Bitcoin com stop aqui ó ou melhor stop aqui ó acima desse tá vendo esse que eu tenho azul aqui stop acima dele tá bom tá aparecendo grande né agora nós tudo isso stop tudo isso diabo cara stop de 1.65 por cento porque porque tem cinco minutos né é por isso que tá parecendo muito grande mas a gente aqui em 15 minutos já fica mais em conta já fica mais interessante primeiro alvo fundo anterior no anterior já dá uma operação de um para três você arriscar um porcento vai buscar seis por cento segundo o alvo menos 27 que já dá um retorno de nove por cento arriscando apenas um e último alvo já dá um retorno aqui em 68 de 38 mil horas então se o preço voltar lá eu pego short tá bom pessoal não tem como ter uma ele tem aqui vem para nessa região o que me aflige nesse momento é que o preço por exemplo ele pode ter caído aqui nessa aqui nessa região só para pegar liquidez ali que nem dessa região tudo aqui ó tem que dizer que fica melhor também mais explicado aqui nessa região que consta tem muita liquidez nessa região tudo aqui ele pode só ter puxado aqui para pegar essa liquidez mas eu vou fazer short porque a minha estratégia é clara e eu já tive todas as confirmações necessárias tá bom já tive todas as confirmações necessárias 20 se o SD 52 não sei o que é que isso aqui não só sei que alavancagem não operou alavan pelo menos essa operação que poderia pegar alavancagem é só pedir um por cento aí eu poderia pegar alavancagem cruzar isolado isolado stop limit limite avançado não quero que eu me vendido nessa bosta você vê aqui no processo tem como e vendido primeiro para negociação na bingo é bem mais fácil pela avenida aqui na o problema é o problema é que eu não tenho grana na bingo eu vou entrar ele tem uns 12 dólares lá muito pouco o futuro mercado futuro sem dúvida é isso mas eu não tenho comprar e vender então correm limites o mercado a pobre para negociação fazer o que eu peguei de conta vou ter que abrir isso aqui numa uma outra aba vou ter que ver isso aqui numa outra água para nós que os meus dados tá bom pessoal mas assim que eu consegui eu abro a operação ao vivo pronto já tá ativado o que já posso atualizar aqui e talvez eu já consigo ter acesso né tá aqui ó já tô já tem acesso é aqui vender tem aqui comprar pronto por que que aqui aqui não aparece a grana que tem depositado margem disponível alavancado duas vezes vendido já pega aqui os valores preço de entrada esse aqui operação vendido tá bom para se entrar nesse aqui limite avançar os expulsos onde executou cancelar se tocar o fim preço nesse preço o valor me tecer eu não vou deixar você na conta tem que profissão próximo também ativado em alguma coisa que não bate deveria aparecer o valor que tem depositado em um lugar aqui o valor esse valor aqui gatilho de preço tp o que meu primeiro nossa já foi cara nem nem adianta macho nem adianta mais eu não sei se precisa fazer por beck não eu não sei pessoal se o preço ele vai fazer por beck eu não sei se esse preço faz por beck não ele renova fundo aqui não sei se ele vai se ele volta a fazer por beck aqui para a região de 127 não não sei se ele faz isso não sei se ele faz por beck não em pessoa já foi olha só 43 a gente tava acompanhando muito bom também 44 mil aqui nessa região aí ó no retorno de tudo trailer eu poderia eu poderia ter pego short exatamente aqui na região suprar demanda não peguei que queria mais segurança eu queria ver o preço fazer o que eu queria ver o preço rejeitar quebrar estrutura e tudo mais para a gente pegar short com mais segurança aí eu né preço bate na região de 50 por cento poderia utilizar um stop acima desse topo aqui que é o que eu falei com vocês e brau derapa macho quebra estrutura aqui fazer esse por beck vagabundo chegar nessa região ainda peço que podem ficar 127 aqui né que seria basicamente um teste da região rompida lta mas pelo visto não sei se isso aqui vai valer não lá para vocês podem ser constante né mas isso aí acontece comigo todo dia e tudo certinho na operação só fica à espera da do beck da confirmação e ele só não acontece para você aí ó numa operação que a gente estaria arriscando aqui em 50 por cento a gente estaria arriscando 177 2 por cento da conta nesse momento a gente já tava fazendo o valor de interesse a gente já estaria feito ó três por cento nesse momento já tava com três por cento já podia até colocar a operação no zero infelizmente não 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 foi desse não foi essa vez tá bom pessoal não foi dessa vez não vamos ver o que que pode acontecer o que que pode acontecer eu acredito que ele vem buscar no mínimo o fundo anterior né que essa região aqui ou até no fundo da crítica ele vai buscar no mínimo se quer nozinho aqui ó no mínimo isso aqui ele vai buscar no mínimo mas eu acredito muito que Bitcoin eu já falei isso no início da Live né falei fiz análise do Bitcoin com vocês tudo macho o pessoal agora bater aí 120 likes né a gente pegou pegou a operação dos likes aí a gente que pararam de contar em 114 comprimento a mão que que a meta muito explica aí não vai não aparecer dizendo comprometo a mão comprometa a mão porque ele não sei que tem esse fundamento ela quer fazer isso isso porque só chegar e dizer comprometa a mão não sei se vale a pena não é que você já sou a honra Bitcoin e fazer um short que deu nada vamos lá ela tava seguindo muito bem bastante né caiu aqui também também foi buscar lá o 127 aqui e os caras de 127 a gente tem essa primeira essa essa é a primeira fibra não tô trabalhando mas quando eu tô trabalhando com essa aqui né no caso só tive aqui moro magnético e essa é o que a gente tá utilizando no momento eu só lembrando para vocês quem que aprender é o nome de análise gráfica o link do telegram tá aqui embaixo a descrição tá bom e no telegram tá aqui embaixo a descrição se é só por ser deflacionado não vale comprar não me desconto a minha deflacionagem o que que é por análise gráfica aí link do telegram na descrição pode entrar aí é 100% gratuito tá bom a vira lata finance também é deflacionária né a real e nem por isso eu comprei quer dizer até chegar a a gente comprar um tempinho mas depois vende não tem fundamento para ter isso em carteira não e fiz um lucro interessante nela hein fiz um lucro interessante nela foi bem bem bonito mas enfim é conhecimento né quem tem conhecimento consegue fazer o que quiser quer dizer o que quiser não consegue ler o mercado e nada em harmonia com ele mesmo assim de vez em quando ele dá para você uma pancada e agora que eu estou pros naquela violinária gostosinha e vamos lá btc e a mente que já foi E aí